Bom galera aqui é o Green e eu vou estar trazendo um tutorial para vocês. Bom, nosso tutorial de hoje vai ser sobre máscara. A primeira coisa que nós devemos estar fazendo é estar abrindo o nosso Photoshop. Bom, depois do nosso Photoshop aberto, a gente vai vir criar um novo documento, é claro, conforme a preferência de vocês. Vocês vão criar e deixar aqui né. Logo depois vocês vêm e exportem uma imagem para cá. Vou pressionar aqui. Fácil. Eu quero essa daqui, então vai ser ela mesmo. Tá. Depois disso, desposicionar ela aqui. Tudo o que vocês tem que entender é que a máscara é praticamente tudo galera. Tudo o que você vê é feito especial, relâmpago, efeito de iluminação, efeito de efeitos escuros, sombra, tudo é a máscara que faz. Bom, a primeira coisa que nós devemos aprender é tudo o que é claro aparece, tudo o que é branco aparece, tudo o que é escuro esconde, tudo o que é preto desaparece. Como assim? Quanto mais escuro você usar a coisa, mais ela, quanto mais escuro você usar, mais camuflar a coisa vai ficar. Quanto mais claro você usar, mais o seu objeto, sua imagem ou coisa assim, ela vai aparecer. Como assim? Digamos que eu quero fazer com que essa logo aqui desapareça. O que nós vamos fazer? Você viria logo aqui a borracha e apagaria a logo. Pronto, acabou. Só que quando você está fazendo isso, você acidentalmente está destruindo a imagem. Como assim cara? Se destruir a imagem, quer dizer que você não vai mais poder voltar atrás. Claro que você pode usar o CTRL Z e botar uma ação passada. só ou quantas ações você colocou lá. Sei lá, cinquenta, cem, cem. Bom, você pode poder? Pode. Mas se um dia você chegar no seu limite e não tiver mais como voltar. Ou tiver uma parte que você queira voltar e não seja daquela forma que você queira voltar. o CTRL Z. Bom, aí nós utilizamos a máscara, que é uma ferramenta que meio que esconde e revela. Ok, como assim? Tá, a máscara é chamada de máscara, né? Tá, olha. Bom, nós temos aqui a máscara crua, praticamente. Você vem aqui, clica nela, ó. Adiciona essa folha em branco, parece que é essa daqui. Mais, é essa daqui. Tá, essa, essa máscara aqui, adiciona, máscara, ela trabalha em conjunto com o pincel. Como assim? Tá, vou mostrar. Sendo que eu falei que tudo que é, tudo que é, tudo que é preto, tudo que é escuro, desaparece, tudo que é claro, aparece. Pois é, vou ensinar. Vamos mostrar pra vocês agora. Digamos que eu quero fazer essa coisa, essa logo aqui, desaparecer. Bom, tá aí. Eu pego meu pincel, passo por cima dele e não acontece nada. Então, por que não aconteceu nada da Grey? Bom, é claro, porque tudo que é escuro, desaparece, tudo que é claro, aparece. Então, ó, o nosso pincel aqui tá no branco, é claro, cara. Então, vamos mudar para o preto. Vamos mudar para o preto. Ok. E quando você passa por cima, ó, tá vendo? Desaparece. Cara, então, então, praticamente, tu destruiu a imagem, cara. Não, cara, não destrui. Se eu quisesse fazer ela por tal normal, é só eu trocar pro branco e lembrar de novo daquela frase. Tudo que é claro, aparece. Tá vendo? Muito simples. Aí eu não quero essa logo. Então, eu tiro ela. Tá, Grey? É só isso que tu tinha pra ensinar pra gente? Não, cara. Olha, vou ensinar agora como tá mostrando pra vocês uns defeitos bem massa de... de cenário, de... de filtros. Nós temos alguns filtros aqui prontos, né? Photoshop que a gente pode usar. Tá, presta atenção, mais uma coisa. Então, quando você adicionar a máscara, esqueci de dizer isso. Abre uma janelinha aqui pra vocês, que é chamada de Propriedade. Que é a propriedade. Ó, tá escrito bem aqui, ó. Tem a máscara. E bem aqui do lado, Emile e Smash o objeto. Que é o objeto. No caso, você tá selecionado na máscara. Aqui é o controle da máscara. Ó. Minha densidade. Minha densidade. Tá vendo ali, ó? É tipo como se fosse uma opacidade dela. Tem o do Feather. Que é tipo uma espécie de borda. Controla as bordas. Ahn... Eu ainda não pesquisei isso aqui direito, então... Não tem como deixar pra vocês, que eu uso um pouco de tempo em inglês. Tá. Se isso não tiver aparecendo pra vocês assim, vocês vem aqui e cliquem em Essentias. E... Resetem lá o que é de vocês. Ou vocês vem em Widows e vem aqui em Propriedades. Propriedades e Propriedades. Tá vendo? Tá. Próxima coisa. Efeito de... Filtro. Tá. Vocês vem e importem uma nova imagem pra lá. Pra essa. Aqui. E importem aqui. Não. Vou aumentar ela. Opa. Aumentando ela. E jogo pra baixo aqui na nossa Layer. Tá vendo? Tá. Ok. Muito bom. Tá. Vamos deixar assim. Tá. Como assim, Blue? E... É... Efeitos de filtros. Coisas assim como máscara. Ó. Vou te mostrar uma coisa aqui. Quando você adiciona... Algum desses filtros aqui, ó. É só ele dobradinha tipo... Usar uma moradinha de aqui. Ó. Esse gradinha de aqui. Esse gradinha de aqui. Opa. Esse gradinha de aqui. Fica assim, ó. Tá. Tá. E você pode estar controlando através da máscara. O efeito que tem. Tem. Porque... Sem o... Sem a máscara. Olha como ele é. Ele não é nada. Eu deveria ter pegado outro gradiente. Mas tudo bem. Tá. Vamos lá. Tem... Esse gradiente. Tá. 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 Eu quero. Tá muito feio isso aqui. Então. Eu não quero mais ele. Então. Você faz aqui. Mas eu quero que fique um efeito aqui e tudo bem. Ah. Então tá. A gente vem aqui. Abaixa a densidade. Forma a densidade. Mas as coisas quando você passa pela rebordas ficam suaves. Ó. Vou passando. E eu vou. Entendo. Parece que tem uma neblina lá no final. Tem uma neblina aí. Tá vendo? Posso tirar tudo. Tá. Vocês já entenderam essa parte. Vou. Brincar com o outro. Bora aqui. Brilho e contraste. Ó. Vou deixar tudo. Isso aqui e aumentar tudo. Tá vendo? Tá. Fica bem aqui. Então. É. Aí. A gente vem aqui na máscara. Claro. Ó. Tem bem aqui assim. A diversidade. Não vai mudar nada. Porque o efeito tá aí toda a tela. Só até a gente configurar. Ó. Claro desaparece. Tudo aqui. É escuro. Opa. Tudo que é claro aparece. E tudo que é escuro desaparece. Vamos aqui no escuro. E vamos tirar em algumas partes. A parte aqui. Essa parte ali eu quero escolher. Tá. Agora. A parte aqui. A parte aqui. Essa parte ali eu quero escolher. Tá. Agora. É. 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 Coisar mais. Um tutorial. Assim. Alongar mais. Porque. Tipo. Pra não ficar muito injusto. Então. É. 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 que ele desapareceu. Tá. editando isso. Ó. Tá vendo. Você pode estar. Selecionando. A parte. Que você quer. Ó. Selecionando com ela. É uma ferramenta de seleção. Então. É. Tanto de seleção. Quanto de objeto. Pode clicar aqui. No shape. Mask. E select. Então. Eu vou clicar logo aqui. Direto. Em Mask. Mas. Se fosse no caso. Eu. Clicava em select. Só pra mostrar pra vocês aqui. Vou clicar em select. Selecionar. E. Deixar. Deixar um. Vou colocar aqui ó. Essa parte selecionada aqui. É. É a área que eu quero. Se eu. Clicar aqui. Colocionar uma lastra. Tá vendo. Ela. Pega. Só. A parte. Que eu selecionei. No caso. Ó. Se eu. Clicasse em Mask. Logo direto. Ela faria. A mesma coisa. Só que. Ou. Uma coisa. Diferente. Eu poderia. Estar editando. Aqui ó. Nos pontos. De quebra. Tá. Nos pontos. De quebra. No outro. Você teria. Que tá. Revelando. A imagem. Na forma. Com o brush. Tá. Deito. Só. Do. Ring. Ring. Só isso. Que a gente pode fazer. Não cara. É. A gente pode tá fazendo. Uma série. De outras coisas. Com a máscara. Basta. Ter. Criatividade. Por exemplo. Esse aqui. Você tem. Soja de cola. E. Deixa assim. Clica em ok. Aí depois. Vocês veem. Aqui na máscara. Aqui. A parte. De proprietors. Que eu falei pra vocês. De cidade. Tudo. Ó. Tá. Pode parecer. Que é nada. Agora. Vocês clicar em inverter. Pra encher toda a tela. E depois que vocês. Clica aqui ó. Tá vendo. Dá um efeito. De vinheta. Pra ela. Muito bom. É muito bom. E eu. Uso bastante isso. Em algumas imagens. Algumas edições. Que eu faço. Bom galera. É. Isso. O tutorial. Da nossa. De Mask. Bom. É. Nós estaremos trazendo. Outras coisas. Aqui pra vocês. Eu estou trabalhando. No AMV. E os meus outros colegas. Estão trabalhando. E outras coisas. Traeremos. Um conteúdo. Bem diversificado. Pra vocês. E bem rico. Em conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. Do nosso tutorial. E até mais. Fui. E.